Tá mandando a I. I quer dizer pequeno. Ele tá dormindo, pô. Pega o bucho dele. Me solta, pelo amor de Deus, ele tá falando. Pega na barriga dele. Pega na mão dele. A mão dele ele deixa. Vou pegar muito. O rei tá me chamando de corda. Pega na barriga dele.